Já estamos de volta e olha só essa novidade. A partir de amanhã, as lojas virtuais vão disponibilizar o app Celular Seguro, que foi lançado hoje pelo Ministério da Justiça em parceria com a Anatel. A meta é evitar roubos e furtos com a tecnologia. Mas quem tem mais detalhes sobre esse novo aplicativo é o repórter Pablo Mundim, que fala com a gente ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Pablo, boa noite. Eu estou bem curioso para saber como é que vai funcionar esse aplicativo. Boa noite, Roberto. Ana e a você que nos assiste. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no Brasil, um milhão de celulares foram roubados ou furtados no ano passado. E para enfrentar o problema, o governo federal lançou um aplicativo para bloquear aparelhos celulares roubados. Chamado de Celular Seguro, a ferramenta criada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, promete bloquear aparelho, linhas telefônicas, contas bancárias e aplicativos em poucos minutos. O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, explica que o aplicativo vai funcionar como um botão de emergência. Vamos ouvir. O nosso objetivo é transformar o aparelho roubado num pedaço de metal inútil. No momento que o aparelho roubado é bloqueado nas redes, é bloqueado a linha, é bloqueado o acesso bancário, é bloqueado os aplicativos de forma rápida, ele se transforma num pedaço de metal inútil. E a gente acredita que, com isso, reduz muito a atratividade do delito e, com isso, reduz muito também os roubos e furtos. E, por outro lado, a gente também acredita que a gente vai reduzir muito o que, muitas vezes, estimula o delito, que é a receptação. Com o aplicativo celular seguro, o cidadão terá acesso direto à Anatel, o que vai agilizar as notificações a terceiros. Em caso de roubos, furtos e perdas de celulares, as informações também serão repassadas às instituições parceiras, como a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, além de instituições financeiras. Até fevereiro do ano que vem, as operadoras de celular também vão oferecer formas de bloquear chips e outros parceiros também vão criar mecanismos de bloqueio. Segundo o diretor da Anatel, Carlos Manuel Baigorre, um processo simples, mas eficiente. Antes, a gente tinha um intermediário que era a Delegacia de Polícia, a Secretaria de Segurança Pública e só assim a Anatel e o setor de telecomunicações recebiam as informações dos aparelhos para serem bloqueados. Então, basicamente, foi criar um outro caminho para colocar o consumidor, o cidadão, em contato direto com o sistema e resolver diretamente sem intermediários. Para usar o aplicativo celular seguro, é preciso ser cadastrado do Golf.br. Em caso de roubo, furto ou perda, é possível criar uma ocorrência pelo aplicativo que notificará a Anatel, os bancos e os parceiros, como Uber, iFood, Mercado Livre e 99. Disponível gratuitamente para as plataformas Android e iOS, no Google Play ou na Apple Store, a partir desta quarta-feira, o aplicativo não elimina o registro de boletim de ocorrência que também deverá ser feito pela vítima. Eu volto com vocês. Obrigada pelas informações, Pablo.